Tá em dúvida sobre qual luva de alto bronzeador comprar? Bora que hoje a gente vai comparar essas duas luvinhas aqui da Skelch e da Panvel pra chegar à conclusão de qual é a melhor. Oiê! Então hoje a gente vai falar sobre essas duas luvas de alto bronzeador, a da Panvel e a da Skelch. Antes, eu já aproveito pra te dizer que tem aqui no canal vídeo com a resenha das duas luvas separadamente. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo pra você assistir, né? Logo depois desse daqui. Bora então ver a diferença entre essas duas luvas e decidir aí qual é a melhor e qual vai vencer essa batalha de luvas de alto bronzeador. Começando então pra falar, como sempre, sobre a embalagem delas. A da Skelch vem nessa caixinha super preenchida, super reforçada, de papel, toda ilustrada, né? Com informações. Então é um produto mais... com uma qualidade de embalagem mais chique. E a gente tem a da Panvel que vem nessa embalagem transparente. Temos duas questões pra avaliar aqui, tá? A primeira é que a em papel a gente sente uma qualidade de embalagem mais reforçada, mais... deram mais importância pro visual da embalagem, sabe? Pra vender um produto à altura da marca Skelch. E a da Panvel vem nesse plástico. Consegue ver o produto aqui dentro e entender exatamente sem precisar abrir a embalagem. Mas eu preciso dizer que é interessante por quê? Ela é ziplock, então pode abrir e fechar, claro que pra guardar a tua luva. Mas tu também pode utilizar pra outras coisas depois que tu não for mais usar a luva, enfim. Eu tenho vários desses saquinhos aqui e dá pra tu guardar bastante coisa. Seja maquiagem, esmalte, o que tu achar interessante. Então é uma embalagem reutilizável. E isso é bem interessante. Ainda mais que ela é de plástico e a gente tem que cuidar, né? Do meio ambiente. Então ela é reutilizável e essa não é. Mas essa é em papel bonita e essa é de plástico transparente. Então assim, a da Skelch é mais bonita, beleza. Mas a da Panvel é mais interessante enquanto visualização do que vem ali dentro. E também de reutilização da própria embalagem pra outros fins depois com as tuas coisas. Vamos abrir e ver as duas luvas então, uma do lado da outra. A da Skelch. E a gente tem a da Panvel. Gente, a minha luva da Panvel tá péssima. E eu preciso explicar pra vocês, inclusive, o porquê já já. E temos aqui então a da Panvel. E aqui a gente já tem uma baita diferença entre as duas, tá? Eu já vou unir dois pontos importantes porque eu preciso já falar dos dois. Porque eles se linkam. A primeira coisa é que a luva da Skelch é dupla face. Então eu posso aplicar tanto desse lado aqui quanto desse lado aqui. Ambos os lados são aplicadores. E como eu falei lá na resenha esses dias, isso é um baita ponto positivo. Porque tu tem mais quantidade de aplicações aí sem precisar lavar a luva de imediato, tá? Enquanto a da Panvel, ela é só um lado. Aqui é a parte que apoia a mão. E aqui é a parte que aplica. Então, isso é uma questão importante de se levar em consideração. A gente tem mais aplicações aí com a da Skelch. Ou seja, mais praticidade. Tendo em vista que ela tem os dois lados aplicadores. O terceiro ponto, que pra mim é o ponto chave, tá? Dessa comparação aqui. Dessa diferença gritante. E pra mim o ponto decisivo de compra ou não de cada produto. A luva da Skelch, ela é totalmente costurada, tá? Então ela é costurada aqui na frente. Aqui ela é toda costurada. Aqui embaixo também. Então assim, ela é super reforçada. Vocês estão vendo que eu tô forçando e ela não rasga? Ela é muito reforçada. Ela não corre o risco de rasgar enquanto tu estiver utilizando. Pra vocês verem a realidade da pessoa, a minha luva da Panvel, olha em um estado que tá. E eu usei ela umas três vezes mais ou menos. Eu tive que costurar ela em volta pra poder utilizar. Porque eu não tava afim de comprar outra no momento que eu tava aplicando. Quando eu fui ver, ela tava descolando e não dava tempo de sair pra comprar outra. Então eu tive que ir com ela mesma. Então eu improvisei e dei uma costurada manualmente mesmo, a grosso modo. Só pra segurar ali e eu consegui usar. Mas olha só. Ela descolou aqui. Ela descolou aqui. Ela descolou inteira. E ela é uma luva muito mais frágil do que a da Skelt. Então assim. A primeira vez que eu testei a luva da Panvel, ela não era assim. Ela tinha um acabamento um pouco mais reforçado. Enquanto a cola mesmo que cola ali em volta, né? Porque a da Panvel, ela vem toda colada aqui. Então agora não dá nem pra ver mais. Mas ela vem toda coladinha. Só que com o atrito da mão empurrando e fazendo o processo de aplicar, acaba descolando. E aí vira isso. Da primeira vez que eu testei, ela não era assim. Fiz uma super resenha aqui pra vocês falando super bem. Mas das últimas vezes que eu comprei, eu me decepcionei muito. Porque é isso. Durou em torno de três aplicações. E já ficou desse jeito. Eu já tinha que comprar outra. Ou seja, durava aí no máximo um mês a luva da Panvel. Porque ela começava a descolar e eu não conseguia nem aplicar direito. Tive que fazer aquela costura ali de qualquer jeito pra poder aplicar de última hora. Mas isso é uma coisa que eu não senti com a da Skelte. A da Skelte, eu sei que se eu forçar, ela não vai rasgar. Ela não vai descolar. Porque o acabamento dela é muito superior. Acredito que até mesmo o tecido dela seja superior ao da Panvel. É difícil, né? Passar alto bronzeador é uma coisa já chata, né? Eu não gosto de passar alto bronzeador, eu não sei vocês. Mas eu gosto do resultado. Então, é um processo já chatinho. E ter um processo, uma questão que te atrasa mais ainda, é ruim. Então, neste ponto, a Skelte, pra mim, não tem nem palavras pra descrever a qualidade da luva. Comparada com a da Panvel, que se rasgou no terceiro uso das duas últimas luvas que eu comprei. E claro, né? Aproveitando já esse ponto pra falar sobre a durabilidade. É isso. Durou em torno ali de um mês. Considerando que eu aplico alto bronzeador toda semana. Enquanto a da Skelte, já apliquei em mais de um mês. Já apliquei ela umas cinco vezes, se eu não me engano, alto bronzeador. E ela segue intacta, super firme. E eu sinto muita confiança de aplicar com ela. Então, aí a Skelte, novamente, ganha em acabamento e ganha em durabilidade. Seguindo o baile, então, pra textura. A da Skelte, o aveludado dela aqui na frente, onde a gente aplica, ele é mais reforçado. Ele é um veludo um pouco mais alto do que o da Panvel. Isso acaba facilitando bastante na hora que a gente vai aplicar o alto bronzeador. Porque acaba deixando um pouco mais uniforme o alto bronzeado. E a gente tem, né? Um pouco mais de aplicação total do produto que tá dentro da luva. Não acho que isso seja um ponto decisivo. Mas como a Skelte já está disparadamente aí ganhando, nada mais justo, né? Do que dar esse ponto ainda pra eles. Porque eu senti bastante diferença, sim, aplicando com esse veludo um pouquinho mais alto. Ambas as luvas são reutilizáveis. Então, tanto a da Panvel quanto a da Skelte, tu pode lavar e continuar utilizando. Até ela se descolar ou até ela se rasgar, enfim. Enquanto ela ainda estiver inteira, tu pode seguir lavando e reutilizando quantas vezes tu quiser. O valor de cada uma, então, a da Panvel custa em torno de R$23,00, R$22,00, R$23,00. E a da Skelte custa dependendo de onde tu vai comprar. Na mesma Panvel, eu paguei R$33,90. Mas eu sei que tu encontra por outros preços aí mais baratos na internet. Depende muito de onde tu mora e aonde, né? Qual é o site que tu vai comprar. Mas como sempre, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links que eu encontrei de cada uma das luvas pra vocês darem uma olhada no valor na cidade de vocês. E então, agora, a minha conclusão final, já meio prevista, né? Desse vídeo. Panvel, eu te amo, mas eu não vou ter como te fazer ganhar essa parada aqui hoje. A Skelte tem uma qualidade muito superior nessa luva. Ela tem uma preocupação maior já com a embalagem enquanto visual, né? Então, enquanto estética do produto. Tem uma costura maior, um acabamento maior. Ela tem essa preocupação de poder se utilizar a dos dois lados e não só de um. Eu me sinto muito segura aplicando com ela. Eu sei que ainda vai me durar muito tempo. Enquanto a da Panvel aí durou em torno de um mês. Se rasgou inteira. Me estressou um pouco. Tive que recorrer pra uma costura ali, de qualquer jeito, pra poder finalizar o meu auto bronzeado. E a diferença de preço não é tão grande, né? Tendo em vista que, no máximo que a gente vai encontrar, a diferença de valor é de R$10. Vale muito mais a pena tu comprar a da Skelte porque ela vai te durar mais tempo. Vai te trazer mais tranquilidade e conforto na hora que tu for aplicar. E isso, né? Vale muito. Porque tu sabe que tu não vai ter que comprar uma luva todos os meses. Tu sabe que tu vai pensar no teu auto bronzeador e tu vai pensar. Será que eu tenho que comprar a luva também? Provavelmente não. Porque ela vai te durar bastante tempo. Então, hoje é óbvio, é muito claro que a luva da Skelte é a melhor. E vale mais o investimento do dinheiro de vocês do que a da Panvel. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a resenha separada das duas pra vocês conseguirem visualizar melhor todas as informações focadas em cada uma delas. E também vou deixar aqui no box de informações outros vídeos aqui do canal que podem te ajudar como resenhas de vários autobronzeadores e também várias dicas pra vocês aplicarem de uma forma bem uniforme e não ter nenhuma mancha. Se eu conseguir te ajudar aqui nesse vídeo hoje, não esquece de deixar teu like aqui embaixo. E te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrita. Um big beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho